Boa noite. 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 Música Boa noite, porra, que noite linda hein velho, tem essa feira no frio, vamos esquentar tudo isso, é um prazer, esse disco novo Gira Mundo, tá dando tanta alegria pra gente, e a maior alegria é essa daí, vocês aqui com a gente hoje, reiniciando esse ciclo aí, jogando essa energia pra cima, essa música é pra minha musa, minha mulher, Lisa Porto, não sou essa, todas as outras vão sempre ser pra você, enquanto acreditar eu vou morrer, Música 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 Eu vou facilitar essa canção de assim que tudo aconteceu Que eu pude escolher o jeito fácil de contar Porque se sentia com ela é tanto de verdade o que vem deu É muito mais gostoso que viver sem se arriscar E eu vou conhecer Vou esconder Saudade Eu vou conhecer Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quando eu cheguei em casa aquele dia de que o peixe me quebe E está a prisada fechou de ouvir o mais E meia de prazer em um instante apareceu De certo, bom motivo e de bom tempo eu quis Eu vou facilitar essa canção de assim que tudo aconteceu Eu pude escolher o jeito fácil de contar Porque se sentia com ela é tanto de verdade o que vem deu É muito mais gostoso que viver sem se arriscar Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Eu vou esconder Saudade Eu vou correr Quem sabe um dia eu me perdi na praça Eu vou correr Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Quem sabe um dia eu me perdi na praça Obrigado.